A gente retorna a Altamira conversar com a Cristiane Prado que tem informações sobre o caso do delegado que foi baleado em Uruará. Cristiane, em Uruará, Cristiane. Oi Márcio, bom dia pra você, bom dia a todos. Esse caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira. O delegado Luciano Ferreira, que estava em operação na cidade, foi baleado por um homem que teria se desentendido com ele. Ainda não há informações oficiais sobre a motivação desse crime. Dois investigadores que acompanhavam o delegado reagiram e o atirador também ficou ferido. Os dois foram encaminhados ao Hospital Municipal de Uruará. Vamos ter outras informações sobre este caso agora na reportagem. Flávio Bezerra Leite, de 24 anos, morreu no hospital depois de ficar ferido durante uma operação em Uruará, distante cerca de 200 quilômetros de Altamira, no sudoeste do estado. Flávio é um dos suspeitos de envolvimento no baleamento do delegado de Polícia Civil, Luciano Francisco Ferreira, titular da Delegacia Especializada de Conflitos Agrários em Altamira. Ele também está à frente da Operação Curupira, que combate crimes ambientais na região. De acordo com a Polícia Civil, a troca de tiros ocorreu durante uma intervenção policial próximo a uma praça no centro de Uruará. O delegado Luciano Ferreira foi atingido no abdômen, passou por cirurgia e, segundo a família, o estado clínico dele é delicado. Agora, a polícia tenta identificar se o delegado sofria algum tipo de ameaça por atuar na investigação de conflitos agrários na região. Outros dois homens teriam participação no crime, que aconteceu na madrugada desta segunda-feira. Estas imagens de câmeras de segurança mostram o resgate do suspeito, identificado como Carlos Eduardo, que teve ferimentos graves depois de atirar contra a equipe policial. Dois homens que estavam em um carro preto e que seriam com passas dele, levam Carlos Eduardo no banco traseiro do veículo. Ele foi deixado no hospital municipal de Uruará e os homens fugiram. A polícia civil informou em nota que o caso está sendo investigado pela delegacia da polícia civil de Uruará e que segue em diligências para coletar mais informações sobre esse crime. No final da tarde de ontem, o delegado Luciano Ferreira foi transferido em um helicóptero do governo do estado aqui para Altamira. A aeronave pousou no pátio do Hospital Regional Público da Transamazônica. O delegado foi recebido por familiares, colegas de trabalho da polícia civil e também por policiais militares que estavam no pátio do hospital para acompanhar essa transferência. Ele teria passado por uma nova cirurgia e o estado de saúde dele ainda continua delicado. Márcio. Ok, Cristiane, obrigado pelas informações. Continue acompanhando esse caso e traga outros detalhes para a gente.